Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2019 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão 11 da prova da segunda fase. A questão diz assim, considere duas massas iguais penduradas por uma corda flexível e inextensível, que passa por uma polia presa ao teto. Desconsiderando-se todos os atritos, de modo que as massas possam subir ou descer livremente, E, considerando nesse arranjo, a situação em que uma das massas está subindo com velocidade constante, é correto afirmar que o módulo da soma vetorial dos momentos lineares das massas é... Então, a situação que o problema descreveu é exatamente o seguinte. Eu tenho lá o teto e eu tenho uma roldana aqui. Então, desse lado aqui, eu tenho um corpo, que eu vou chamar de corpo A. E, desse lado aqui, eu tenho um corpo B. Certo? Obviamente, de acordo com o que o problema falou, ele está girando num sentido. Eu vou escolher esse aqui como sentido do movimento. Beleza? E aí, o que o problema falou? Enquanto esse bloco desce com velocidade V, esse aqui sobe com velocidade V. Então, note que as velocidades, elas estão em sentidos opostos. Então, eu posso, por exemplo, escrever para o bloco A que a quantidade de movimento do bloco A vai ser a massa vezes menos a velocidade de A, se eu considerar esse sentido positivo. Para o bloco B, eu posso dizer que o bloco B vai ser a massa vezes a velocidade B, porque ela também está no sentido positivo. Como as velocidades são iguais, eu posso dizer o seguinte. Vamos botar aqui. Como VA é igual a VB, o que vai mudar é o sentido, né? O somatório das quantidades de movimento vai ser Q de A mais Q de B. Então, isso vai dar M menos V mais M vezes V. Ou seja, menos MV mais MV, eu sei que o somatório da quantidade de movimento vai ser zero. Então, isso vai me dar a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.